E aí meus queridos aventureiros, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, vamos liberar nosso acesso para a Ilha de Umbra. E se você não sabe como acessá-la, vem comigo! Para acessar a Ilha de Umbra, primeiro precisamos falar com o NPC Christopher. Afinal, é ele que irá nos levar para lá com o seu barquinho maroto. Então siga para o sul de Lunara, onde você irá encontrar alguns Dwarves. E vamos conversar com Christopher, para saber o que precisamos fazer para que ele nos leve até lá. Olá, poderoso aventureiro! Sou um explorador e encontrei um novo lugar. É um lugar escuro, perseguido por forças do mal. Existem pessoas legais lá, que podem ajudá-lo com basicamente tudo o que você precisa para as suas aventuras. Como você pode ver, eu não sou do tipo lutador. Eu gostaria de poder ser um guerreiro. Mas não tenho coragem. Admiro os corajosos e estou disposto a ajudá-los. Se você é um, você mesmo prove isso, trazendo-me algumas evidências de que você matou Dwarven, o anão mais odiado deste lugar. Vou conceder-lhe permissão para usar o meu barco. Agora que sabemos o que fazer, precisamos falar com Foulers, para pegar a nossa primeira task. Já que Dwarven é o boss dos Dwarves. Com a task pedida, segue o vídeo para saber o caminho para o melhor lugar para completar essa task. Foulers, vamos lá. 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 Foulers, vamos lá.